Décimo segundo andar, apartamento de dois dormitórios, sendo duas suítes. Ótima localização, junto ao Nacional, Avenida Ararigboia, Praça Luiz Bassani, na Beira Mar. Apartamento com 128 metros, olha o tamanho do living dele. Olha a vista que tem o apartamento. Aqui é uma sala de estar. Vista definida e eterna para o mar. Olha pessoal, deixa eu aproximar pra vocês verem. Aqui nós temos o living. Uma sala grande, tá? Você tem noção certinho. Ali é a cozinha. Churrasqueira com área de serviço ao lado. Aqui nós temos uma sala ampla. Frente pra avenida. Tem uma olhada então, pessoal. Olha a vista. Mar. Vamos virar aqui. Serra e lagoa. Lá nós conseguimos ver a lagoa. Se vocês terem uma aproximadinha pra vocês verem. Serra. O Nacional tá ali embaixo. Olha naquelas árvores ali que esperem o estacionamento nacional. Dá pra fazer rancho e trazer o carrinho do mercado pra cá, de a pé. Acabamento padrão AA+. Todo rebaixado em gesso, tá? Vocês dão uma olhada de novo. Toda em gesso. Porta pivotante. Decorada com lâmina de ouro. Imitando ouro, né? Aqui tem o lavabo. Agora vamos ver os dormitórios, tá, pessoal? Aqui então temos a primeira suíte. Tamanho muito bom, tá, pessoal? Olha também a vista que tem da primeira suíte. Muito boa. Ótima posição solar, tá? Leste. Sul. Aqui tem o banheiro da primeira suíte. Aqui, pessoal, nós temos a segunda suíte, que é a principal, que é a master, tá? As aberturas são todas de PVC, tá? Rodapé de PVC. Todo rebaixado em gesso, o apartamento, tá? Padrão alto construtivo. Aqui, olha o tamanho desse quarto, da suíte. Aqui vocês têm uma ideia, olha só. Ó, tem um porcelanato, dois, três, quatro. Cada porcelanato tem 60. Então nós temos dois e quarenta aqui, por um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três. Dois e quarenta por três e vinte. Quarto bem bom. Olha a vista dessa suíte também. Também pega uma vista excelente no mar. Definida. Ninguém mais tira. Ali tá a praça do Esbastane já, ó. Pracinha do Crepe e tal. Muito bem localizado esse apartamento. Esse edifício. É isso aí, pessoal, tá? Alto padrão construtivo. Não tem a venda com esta vista, nesta localização, edifício novo, tá? Com duas suítes, apartamento não existe. Os construtores fazem tudo três dormitórios, tá? Esse apartamento tem 128 metros, tem um tamanho de um três dormitórios. Ele fez duas suítes. Dois dormitórios com duas suítes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.